DEPEN, uma das distribuições Linux mais visualmente atraentes e amigáveis, acaba de lançar sua versão mais esperada 23. Este lançamento traz uma ampla gama de novos recursos, melhorias e otimizações que tornam o sistema mais robusto, eficiente e versátil. Ele foi projetado para atender tanto aos usuários existentes, quanto aos que são novos no ecossistema de PINPIN. Neste vídeo, vamos nos aprofundar nas principais atualizações e inovações que o DEPEN 23 apresenta. Então, vamos decompô-lo. O DEPEN 23 começa com uma base sólida. Seu repositório de sistema foi completamente atualizado. Isso garante estabilidade e segurança aprimoradas, que são cruciais para qualquer sistema operacional. Um foco principal desta atualização é o suporte aprimorado para a nova arquitetura de hardware, incluindo ARM64, RISTV e LongArch64. Essas arquiteturas estão se tornando cada vez mais populares, particularmente no reino de dispositivos móveis, aplicativos de IoT e computação de ponta, tornando o DEPEN 23 uma escolha versátil para vários casos de uso. O repositório agora inclui um novo repositório específico do DEPEN 23, que tem mais de 8 mil pacotes principais. Esses pacotes foram atualizados para fornecer aos usuários os recursos e atualizações de segurança mais recentes, garantindo que o DEPEN permaneça competitivo como outras grandes distribuições Linux. Esta atualização abrangente reflete o comprometimento do DEPEN em acompanhar os avanços tecnológicos e ao mesmo tempo fornecer um sistema operacional estável e confiável. Um dos recursos de destaque do DEPEN 23 é a introdução de atualizações atômicas. Este novo mecanismo de instalação e atualização foi projetado para reduzir a ocupação do espaço em disco durante a atualização de todo o disco, o que é especialmente benéfico para usuários com capacidade de armazenamento limitada. O sistema de atualização atômica também oferece um mecanismo de backup de atualização flexível, permitindo que os usuários voltem para a versão anterior em caso de anomalias durante o processo de atualização. Este é um recurso crítico para manter a estabilidade do sistema, pois garante que os usuários possam facilmente reverter para um bom estado conhecido se algo der errado durante uma atualização. Além disso, as atualizações atômicas permitem que os usuários gerenciem várias versões do sistema operacional no mesmo dispositivo. Isso é particularmente útil para desenvolvedores e testadores que podem precisar alternar entre diferentes versões para compatibilidade, teste ou outros propósitos. A capacidade de reverter ou alternar a versão do sistema com base em pontos de restauração de backup adiciona uma camada extra de segurança e conveniência, tornando o gerenciamento do sistema mais fácil e flexível. O DEPEN 23 apresenta aplicativos enxutos, um novo sistema de empacotamento que representa um avanço significativo na distribuição e gerenciamento de aplicativos. O Line Apps permite que os desenvolvedores empacotem aplicativos uma vez e os implantem em várias plataformas e versões, seja online ou offline. Essa abordagem não apenas simplifica o processo de distribuição, mas também garante que os aplicativos sejam isolados do sistema, reduzindo a probabilidade de conflitos entre as dependências do sistema e do aplicativo. A adoção do formato de pacote Line Apps por alguns aplicativos proprietários pré-instalados demonstra o comprometimento do DEPEN em fornecer uma experiência de usuário mais estável e confiável. A DEPEN App Store também integrou vários aplicativos neste formato, garantindo que os usuários tenham acesso a uma ampla gama de softwares que são fáceis de instalar e manter. Essa mudança em direção a um sistema de empacotamento mais moderno alinha o DEPEN com outras distribuições Linux que adotaram abordagens semelhantes como Flatpak e Snap, mas com um toque exclusivo, que atende especificamente ao ecossistema DEPEN. DEPEN 23 apresenta melhorias significativas em seu ambiente de desktop, tornando-o mais intuitivo e amigável. A nova barra de tarefas e o iniciador foram redesenhados para fornecer uma experiência de usuário mais rica e personalizável, mantendo os hábitos do usuário do DEPEN versão 20. O ambiente de desktop no DEPEN 23 aprimora significativamente os recursos de gerenciamento do sistema e a interação do usuário. Uma das principais melhorias é a capacidade de classificar aplicativos por nome no iniciador, facilitando a busca de aplicativos em ordem alfabética pelos usuários. O iniciador também apresenta um modo de classificação livre, que suporta a classificação manual de arrastar e soltar e agrupamento de aplicativos, dando aos usuários mais controle sobre como seus aplicativos são organizados. Além disso, o iniciador agora apresenta minhas áreas frequentes e instaladas recentemente, que exibem os aplicativos mais usados, Z instalados recentemente, para acesso rápido. A barra de tarefas no DEPEN 23 também foi redesenhada para ser mais eficiente, especialmente em telas de baixa resolução. Agora, ela é exibida na parte inferior da tela, preservando um espaço de uso mais efetivo. A barra de tarefas também introduz uma visualização do espaço de trabalho, que é particularmente útil para usuários acostumados a usar vários desktops. Este recurso oferece uma maneira mais conveniente de alternar entre desktops dentro da visualização multitarefa, e permite que os usuários adicionem e removam desktops conforme necessário. Além disso, a barra de tarefas agora inclui módulos de função de painel rápido, fornecendo aos usuários acesso mais fácil às funções do sistema e aos aplicativos comumente usados. Os formulários de gerenciamento da bandeja do sistema e da bandeja de aplicativos também foram redesenhados, oferecendo uma experiência mais organizada e simplificada. A função de organização da área de trabalho foi aprimorada, facilitando o gerenciamento do espaço limitado da área de trabalho ao organizar ícones e pastas de forma mais eficiente. O centro de controle no DIPIN 23 também recebeu uma grande reformulação. A interface foi redesenhada para fornecer uma lógica de gerenciamento geral mais clara, facilitando a navegação e o gerenciamento das configurações do sistema pelos usuários. O módulo de hora e formato, região e formato foi atualizado para atender as preferências de formato de hora e data de usuários estrangeiros, garantindo que o DIPIN 23 seja mais flexível para usuários internacionais. Além disso, o sistema agora oferece suporte à atualização sem backup, permitindo que os usuários personalizem suas preferências de atualização para um processo de atualização mais flexível e rápido. Este recurso é particularmente útil para usuários avançados que estão confiantes em gerenciar suas atualizações de sistema, sem a necessidade de opções de reversão. Para aprimorar ainda mais a personalização da área de trabalho, o DIPIN 23 oferece uma ampla variedade de temas, ícones e cursores que os usuários agora podem misturar e combinar para criar um ambiente de área de trabalho que se adapte ao seu estilo e preferências pessoais, tornando DIPIN 23 não apenas funcional, mas também visualmente atraente. Em um mundo cada vez mais interconectado, a capacidade de colaborar em vários dispositivos e plataformas é crucial. O DIPIN 23 aborda essa necessidade oferecendo recursos de transferência de arquivos e compartilhamento de operações entre dispositivos e sistemas. Este recurso permite que os usuários colaborem perfeitamente entre diferentes dispositivos e sistemas, e estejam eles usando DIPIN ou Windows. O recurso de colaboração entre dispositivos oferece suporte à transferência de arquivos, compartilhamento de área de transferência e compartilhamento de cursor entre sistemas DIPIN e Windows. Isso torna mais fácil para os usuários trabalharem em diferentes ambientes sem a necessidade de configuração complexa ou software de terceiros. Quer você esteja transferindo arquivos entre um laptop DIPIN e um desktop Windows, ou compartilhando conteúdo da área de transferência entre dispositivos, o DIPIN 23 torna o processo simples e eficiente. A sincronização em nuvem se tornou um futuro essencial para sistemas operacionais modernos e o DIPIN 23 leva isso para o próximo nível. Os recursos aprimorados de sincronização em nuvem no DIPIN 23 agora oferecem suporte, não apenas à visualização das configurações do sistema, mas também à sincronização de dados do usuário, do calendário e do navegador. Isso fornece uma experiência mais uniforme para usuários que operam em vários dispositivos DIPIN. O recurso de cena em nuvem oferece suporte à sincronização de favoritos e marcadores do navegador, garantindo que os usuários possam acessar seus sites e recursos preferidos de qualquer dispositivo DIPIN. Além disso, a sincronização em nuvem agora inclui agendamento de calendário, facilitando para os usuários acompanharem seus compromissos e eventos em todos os dispositivos. Esse recurso aprimorado de sincronização garante que os usuários tenham uma experiência consistente independentemente do dispositivo que estejam usando. A IA está transformando rapidamente a forma como interagimos com a tecnologia, e o DIPIN 23 integra essa tendência com a inclusão dessa integração. Ela conecta o sistema à interface de modelo grande de IA convencional, permitindo que os usuários interajam com modelos de IA por meio de sessões de perguntas e respostas. O cliente UOLS também fornece suporte de extensão de IA para aplicativos desenvolvidos pelo sistema, como visualização de imagens, e-mail e pesquisa global. Por exemplo, o aplicativo de visualização de imagens pode usar o UOLS para executar tarefas como desfocar fundos, cortar imagens, aprimorar pixels e transformar estilos. Os aplicativos de e-mail se beneficiam da IA ao oferecer resumos rápidos, traduções e recursos inteligentes de escrita e edição, tornando as comunicações diárias mais eficientes e produtivas. Além disso, o UOLS oferece suporte à adição de contas pessoais de modelo grande e modelo de modelos grandes personalizados no formato de interface OpenAI. Essa flexibilidade permite que os usuários integrem seus modelos de IA preferidos ao ecossistema DePin, proporcionando uma experiência de IA personalizada. DePin 23 Um criativo pré-instalado que oferece aos usuários acesso fácil a informações importantes e suporte da comunidade DePin. Este cliente fornece um ponto de entrada unificado para documentos relacionados à comunidade, facilitando para os usuários encontrarem o suporte de que precisam. O cliente da comunidade também oferece suporte a feedback em tempo real dos usuários sobre bugs e solicitações futuras. Este feedback é perfeitamente integrado com plataformas de feedback interno, permitindo rastreamento e gerenciamento mais fáceis para problemas relatados pelo usuário. Ao promover uma comunicação mais próxima entre os usuários e a equipe da comunidade, o DePin 23 garante que as preocupações dos usuários sejam tratadas de forma rápida e eficaz. DePin 23 está repleto de novos recursos que melhoram a usabilidade e o desempenho. Por exemplo, o painel rápido agora inclui a funcionalidade de screencasting sem fio, permitindo que os usuários pesquisem dispositivos compatíveis com Miracast na mesma rede e transmitam sua área de trabalho facilmente. O painel rápido também apresenta uma tecla de atalho para o modo de proteção ocular, permitindo que os usuários ajustem o brilho da tela e a temperatura da cor com um único clique. Isso é particularmente útil para reduzir o cansaço visual. Além desses novos recursos, o DePin 23 resolveu vários problemas que estavam presentes em versões anteriores. Essas correções incluíram o tratamento do status incorreto do ícone de energia, projeção sem fio anormal, exibição e vários problemas de exibição na barra de tarefas e no inicializador. O sistema também foi otimizado para reduzir o uso de recursos e melhorar o desempenho geral, garantindo uma experiência de usuário mais suave em todos os aspectos. O DePin 23 representa uma evolução significativa do sistema operacional DePin, oferecendo uma série de novos recursos, aprimoramentos e otimizações que o tornam mais poderoso, flexível e amigável. Da introdução de atualizações atômicas e do sistema de empacotamento Line Apps para aprimorar o ambiente de desktop e os recursos de colaboração entre dispositivos, o DePin 23 foi projetado para atender as necessidades de uma ampla gama de usuários. A integração do WoW Usai junto com os recursos aprimorados de visualização em nuvem e o novo cliente da comunidade DePin solidifica ainda mais o DePin, DePin 23, como sistema operacional moderno e inovador. Seja você um desenvolvedor, um usuário casual ou alguém que procura uma distribuição interna estável e visualmente atraente, o DePin 23 oferece uma solução abrangente que é funcional e esteticamente agradável. Com essas atualizações e melhorias, o DePin 23 continua a expandir os limites do que a distribuição Linux pode oferecer, definindo um novo padrão para a experiência do usuário e estabilidade do sistema na comunidade de código aberto. E como sempre, se você achar este vídeo útil, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por assistir e vejo você na próxima próxima. Obrigado. 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 Obrigado.